Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. José Marcos Alonso, professor na Universidade de Oviedo, na Espanha, que está nos acompanhando. Professor Marcos Alonso, boa tarde. Muito obrigado pela sua participação e obrigado por gentilmente acertar o nosso convite. Os agradecimentos particulares meus, do José, e também os agradecimentos da Universidade Federal de Santa Catarina. Muito obrigado, professor. O professor Alonso, faz parte também da banca exanadora o professor Alceu Badim, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Curitiba. A quem também agradeço ao professor Alceu por gentilmente ter se deslocado do Paraná para cá, com recursos próprios, já que a nossa universidade, neste momento, não tem recursos para cobrir as despesas dos nossos visitantes. O trabalho que o José vai apresentar é a defesa 1409 do Programa de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Catarina e a defesa número 43 deste ano de 2018. Se as informações estiverem corretas, o José foi bolsista do CNPq, entrou no curso em agosto de 2016. Ele é egresso da Tecnológica Federal do Paraná, da mesma instituição onde trabalha o professor Alceu e o professor Carlos de La Fonte. E esse trabalho foi realizado aqui no Laboratório de Fotovoltaica, orientado por mim, e nas instalações que nós temos do laboratório, também que foram construídos recentemente neste centro de pesquisa. Eu passo a palavra ao José. Não? Bom, quando retomar, você pode iniciar sua apresentação. O que eu deixei de falar, não vai fazer falta. Obrigado. 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 Alô? Alô? Alô, oi. Primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo que reservou um tempinho para vir aqui assistir a minha dissertação especial. Mas adoram, meu pai e minha irmã, que apareceram de surpresa aí, sem eu saber. Então, agradeço ao professor Alonso também, por de tão longe estar prestigiando esse trabalho. Ao professor Badim também, por ter vindo de Curitiba. E especialmente também ao professor Ivo, por toda a dedicação que ajudou na condução desse trabalho. Então, o meu trabalho é intitulado de conversor LLC ressonante e aplicado para microinversores. Eu vou, durante a apresentação, eu vou cobrir esses tópicos, uma revisão bem rápida e geral sobre fotovoltaica. Não vou me aprofundar, até por questões de tempo. Vou falar também um pouco sobre conversores conectados à rede, o conversor LLC ressonante em si, sobre o estágio inversor, alguns resultados experimentais e a conclusão. Então, apenas para contextualizar o porquê deste trabalho, é estimado que até 2040 nós teremos um aumento de aproximadamente 28% no consumo energético mundial. A maioria, a maior parte deste consumo virá de países que compõem hoje o continente asiático. Então, que é uma região que é responsável por aproximadamente 60% desse total de energia a ser consumido. E, dentre as fontes de energia que mais vão crescer para suprir esse tipo de energia, vai ser a energia fotovoltaica. Então, aqui nós temos um gráfico que mostra o crescimento nos últimos anos, até 2017, da quantidade, de como que foi a evolução da capacidade instalada de geração fotovoltaica a nível mundial. E, aqui no Brasil também, dá para ver que essa curva está seguindo uma tendência bem exponencial, principalmente após a aprovação das resoluções normativas 482 e a revisão da 687, que foi feita em 2015. Então, apenas uma revisão, o primeiro, o efeito fotovoltaico foi observado pela primeira vez em 1839, por Alexandre Becquerel, e sendo que em 1883, que foi a primeira célula de selênio que foi fabricada. Bom, desde então, houveram diversas outras descobertas no campo da física, que levaram até onde a gente chegou hoje. A primeira célula de silício, que é a tecnologia que nós mais utilizamos hoje, foi produzida, foi fabricada pela primeira vez em 1953, pelos laboratórios Bell. E, aqui embaixo, nós temos, em 1958, foi a primeira aplicação desse tipo de tecnologia. Temos três figuras aqui embaixo. A primeira é o trabalho do conhecido cientista Albert Einstein, que explicou o efeito fotovoltaico. Ao lado, foi o primeiro experimento que foi demonstrado pela Bell Laboratories, que consistia em uma roda gigante, e que ela era acionada através de uma célula fotovoltaica, essa primeira célula, de 1953. E o satélite foi o primeiro satélite enviado para o espaço, que utilizava células fotovoltaicas. Antes disso, era somente a bateria, acabou a bateria, o satélite caía. Aqui, algumas, não vou entrar em detalhes por questão de tempo, mas o espectro de irradiância que atinge a Terra, ele se divide em vários, né? Sendo que a irradiância extraterrestre é a que atinge a superfície da Terra, e ela pode ser refletida e ela chega diretamente à superfície terrestre. A massa de ar consiste no caminho em que esse raio de luz leva para atravessar a atmosfera, e ele é basicamente descrito por esta equação, que é 1 sobre o cosseno do ângulo de incidência. A massa de ar, o espectro que atinge a superfície da Terra, está em laranja, enquanto que em preto a gente pode observar que é o que atinge a nossa camada superior da atmosfera, ou seja, o que atinge do espaço o nosso planeta, e em laranja é o que passa para a superfície terrestre. A massa de ar, ela tem algumas definições, né? Que ela é a atmosfera padrão dos Estados Unidos de 1976, pegaram esses dados, e hoje o padrão é uma massa de ar 1.5, né? Para que a gente projete sistemas fotovoltaicos. Então aqui tem algumas das características, né? Que definem o que é que seja massa de ar. Uma célula fotovoltaica, ela é a unidade básica de um sistema fotovoltaico, consiste de um material semicondutor que, com a incidência de luz, de radiação solar, ele produz eletricidade. Se você juntar várias dessas células, você produz um módulo, que tipicamente são consistidos entre 36, 60, 72, 72 células. São os valores comerciais típicos, né? Porque cada célula hoje produz menos de 3 watts, então para você ter uma maior potência, nós temos que associá-las, né? E um array fotovoltaico consiste na junção de vários módulos, tanto em série quanto em paralelo, para que a gente consiga atingir determinadas características do nosso sistema. Um diodo de bypass é uma coisa muito importante, que também está presente nos módulos fotovoltaicos, que consiste de um diodo que ele simplesmente conduz quando uma determinada célula é bloqueada. Eles não tendem a produzir, a gerar perdas no sistema fotovoltaico, uma vez que eles só são acionados quando a gente tem alguma condição de sombreamento. As principais tecnologias hoje que nós temos seriam a de silício cristalino, que representam hoje aproximadamente 80% do mercado de módulos fotovoltaicos. E a outra tecnologia também bem presente é a de filme fino, que hoje representa aproximadamente 20% dos módulos comercializados no mercado. Aqui rapidinho nós temos um modelo de uma célula fotovoltaica, que consiste de uma fonte de corrente controlada, que essa fonte é controlada através da irradiação, da irradiância que atinge o módulo. Essa fonte é controlada, nós temos uma resistência chante, que provocam as quedas internas, que são as responsáveis pelas correntes de fuga dentro do módulo, e a resistência série também, que é uma outra resistência que está presente no módulo fotovoltaico. Aqui nós temos os efeitos provocados por temperatura e irradiação. Então a gente percebe que quanto menor a temperatura, menor vai sendo a tensão de circuito aberto de um módulo fotovoltaico. E à medida que a irradiância varia, também nós temos uma variação na corrente de curto-circuito deste módulo. Aqui são os efeitos provocados pelas resistências série e resistência paralelo no módulo fotovoltaico. Os efeitos da resistência série encontram-se nessa primeira figura, mais à esquerda, e na figura à direita, os efeitos da resistência chante no módulo fotovoltaico. À medida que essas resistências vão aumentando, essas curvas tendem a se inclinar mais. Então, vou falar um pouco sobre inversores conectados à rede. Os inversores conectados à rede, geralmente, são fontes, são os VSI, que é um voltage source inverter. E através de modulação PWM, ou modulação vetorial, enfim, a gente consegue controlar a magnitude e a frequência de DC para uma onda senoidal. Os inversores fotovoltaicos podem ser caracterizados em cinco. Os microinversores, que geralmente são conversores monofásicos entre 50 e 400 watts. Os inversores de string, que também tendem a ser monofásicos até 2 kW. Os multi-string inverters, que você consegue conectar mais do que uma string, geralmente até 6 kW. As mini-centrais inversoras, entre 6 e 15 kW, já possuindo, então, uma configuração trifásica, dada a maior potência. E os inversores centrais, que são muito utilizados em usinas, que conseguem atingir até 1 megawatt de potência. Dentre algumas das topologias mais empregadas monofásicas, no caso, para sistemas fotovoltaicos, temos a ponte H, que é a mais clássica de todas. O H5 e aquela ERIC são estruturas patenteadas, e elas foram criadas com o objetivo de conectar sistemas não isolados, ou seja, que não possuem isolação galvânica. Então, para evitar algumas correntes de fuga, se faz necessário a adição de algumas estratégias de modulação e controle um pouco diferentes do que a ponte H. Algumas técnicas de modulação baseadas em portadoras, são as modulações mais comuns para sistemas monofásicos. O primeiro é o SPWM de dois níveis, ou bipolar, e o outro seria unipolar, que apresenta um melhor aspecto harmônico do que a modulação bipolar, por exemplo. E a modulação é três níveis, não significa que o conversor será três níveis dessa forma. Um outro item importante que constém nesses conversores conectados à rede é o filtro de conexão com a rede, que os mais comuns seriam o filtro L, com uma atenuação de 20 dB por década, e o filtro LCL, com uma atenuação de 60 dB por década. O problema é que no filtro LCL nós temos uma ressonância que pode ser um grande problema para a estabilidade do conversor. Desta forma, existem várias técnicas para se amortecer essa ressonância. Uma delas consiste em colocar um ramo amortecedor passivo, que nesse caso é composto por um capacitor e um resistor, e esse ramo amortecido vai dar algumas características que a gente vai vendo no decorrer desse trabalho. Então, como eu já tinha falado, o microinversor, hoje, por definição, ele é acoplado a um único módulo fotovoltaico, e o objetivo dele é que ele tenha uma potência baixa para que a gente tenha algumas características, como aumento da confiabilidade do sistema, uma vez que se nós tivermos 20 módulos, por exemplo, se falhar um microinversor, nós perdemos apenas 5% da geração, ao passo de que se todos estiverem conectados em um único inversor, e se a gente perder o inversor, a gente perde toda a geração. Ele opera cada módulo no seu ponto de máxima potência, então, se a gente tiver um módulo sombreado, ele não vai afetar o sistema como um todo. Permite uma maior flexibilidade na instalação, principalmente em locais onde você tenha, às vezes, telhados, que tenham diversas inclinações, diversas fachadas diferentes, e isso não vai afetar o desempenho do sistema como um todo. E eles também são mais seguros para qualquer tipo de intervenção, uma vez que eles trabalham em tensões entre 30, máximo 40 volts, ao passo de que um inversor convencional, ele pode, mais de 500 volts no seu barramento CC, o que pode configurar determinados, o que exige uma determinada tensão, é muito maior, um cuidado muito maior para se manusear. Porém, todas essas vantagens trazem consigo algumas desvantagens. A principal delas é o custo, porque você terá vários conversores ao invés de um só. Então, isso pode representar um certo aumento no custo do seu sistema como um todo. Então, aqui é uma figura que ilustra o que seria o efeito do sombreamento. Nós temos um exemplo de um string inverter, um dos módulos foi sombreado, a potência de todos caiu para 50%. Ao passo que, se cada um tiver com o seu próprio microinversor, somente aquele módulo que foi sombreado que vai ter a potência reduzida. Aqui nós temos algumas patentes de microinversores voltados para solar. Essa aqui é uma patente da Power One, que foi adquirida pela ABB. Ela é uma... Eu não vou entrar em detalhes nessas topologias, mas ela basicamente... Dependendo da faixa de potência, ele se comporta ou como um ford ou como um flyback, dependendo da estratégia de modulação. Aqui nós temos um dying phase, que consiste em dois flybacks em interlivre. Isso diminui o ripple de corrente, reduz o tamanho de alguns magnéticos, porém tem que ser feito o balanço adequadamente, porque qualquer variação paramétrica pode levar a um desbalanço de corrente muito grande nos componentes e estressar os semicondutores. Essa é uma patente da Enexis, que utiliza um conversor ressonante e um desdobrador de corrente na saída. Bom, e por fim, essa é a topologia proposta. Consiste em um LLC, um conversor ressonante no estágio de entrada, e um full bridge com filtro LCL, com amortecimento resistivo na saída. A escolha do inversor ter sido esse ponto completo é porque como o isolamento galvânico já é garantido pelo LLC, essa topologia já seria o suficiente para que a gente não tivesse problemas de correntes de fuga. Então, há, sim, só alguns detalhes, a potência nominal do conversor é 250 watts, o range de tensão de entrada entre 18 e 36 volts, a frequência de comutação é variável, entre 55 e 100 kHz, a tensão de saída é 220 volts RMS, e a frequência de saída entre 50 e 60 Hz, e isso é ajustado pela PLL, que vai ser discutida um pouco mais à frente também. Então, vamos falar um pouquinho sobre o conversor LLC, que é o estágio de entrada. O conversor LLC, basicamente, ele é dividido em quatro blocos. O primeiro, ele consiste numa rede de comutação, que ela pode ser half-bridge ou full-bridge. Tem o tanque ressonante, que é composto por indutores, capacitores, ou associação dos mesmos. Um retificador, e após isso, um filtro de saída. Aqui nós temos, por exemplo, algumas configurações de tanques ressonantes, podendo ser o série ressonante, é o primeiro, o paralelo ressonante, o LLC, o LCC, desculpa, que possui dois capacitores e um indutor, e o quarto seria o LLC, que é a topologia que foi empregada nesse trabalho. Cada uma dessas topologias possui as suas características, dependendo do fator de qualidade, nós temos um comportamento um pouco diferente entre cada uma delas. Então, por exemplo, o série ressonante, ele apresenta ganho unitário somente na frequência de ressonância. À medida que a gente se afasta da frequência de ressonância, tanto para mais quanto para menos, nós temos uma atenuação na saída do conversor. A mesma analogia a gente pode fazer para todas as outras topologias. o nosso maior destaque aqui vai ser para o LLC, que ele tem um aumento no ganho estático à medida que a frequência de comutação vai sendo reduzida. Então, ele tem um ganho unitário na frequência de ressonância, à medida que eu aumento a frequência de comutação, o ganho estático tende a diminuir, ou seja, ele se comporta como um buck, e quando a frequência de comutação reduz, ele se comporta como um boost, ou seja, a nossa tensão de saída seria maior do que a nossa tensão de entrada. Algumas vantagens de utilizar o conversor LLC. A redução das perdas de comutação através de ZVS, que seria a comutação com tensão zero. Isso leva a uma redução da emissão de ruído eletromagnético. Ele consegue operar em frequências maiores do que os conversores PWM convencionais. Isso leva a uma redução de componentes passivos magnéticos, capacitores, enfim. E ele apresenta uma eficiência relativamente elevada, praticamente para uma grande variação de tensão de entrada. Algumas desvantagens em baixas frequências nós temos troca de circulação de corrente pelo tanque ressonante. O controle é feito através de modulação FM, modulação em frequência. A gente tem um Dutch cycle fixo em 0.5 e a gente varia a frequência de comutação. A modelagem não se dá por técnicas convencionais, como espaço de estados, ou, enfim, essas aproximações que nós estamos acostumados a fazer. Uma vez que, para cada período de comutação, nós temos uma variação senoidal no tanque ressonante. Isso daria uma média 0. Então, a análise dele acaba sendo um pouco mais complicada. Então, aqui, nós temos uma representação do que seria a tensão que é aplicada no tanque ressonante. Ela possui essa característica de onda quadrada e ela fica variando entre mais Vcc e menos Vcc. Então, decompondo essa tensão através da série de Fourier, nós chegamos que a equação que rege essa forma de onda é aquela 4 vezes a tensão de entrada sobre π e aquele somatório que é a medida que a gente adiciona mais harmônicos, nós chegamos muito mais fielmente naquela onda quadrada. Essa é a corrente de entrada. Então, a média da corrente de entrada pode ser vista através daquela equação ao final do slide, onde aquele cosseno θ ele representa a defasagem entre a corrente e a tensão do tanque ressonante. A resistência equivalente ela seria, no caso, a resistência que seria a carga vista do ponto de vista da fonte. Então, ela teria esse valor de 8 vezes a resistência de saída dividido por π² multiplicado pela relação de transformação do LLC. Frequência de ressonância. A frequência de ressonância é um efeito onde, por exemplo, as reatâncias indutivas e capacitivas do tanque ressonante, no caso, se igualam. Então, através de algumas análises matemáticas, quando nós temos uma associação série de um LC, por exemplo, a nossa frequência de ressonância é 1 sobre 2π raiz quadrada de LR vezes CR, onde LR e CR seriam os capacitores e indutores que compõem o tanque ressonante. Então, essa é uma das frequências de ressonância do LLC. Quando ele está na frequência de ressonância, ele se comporta como um série ressonante. Porém, ele ainda tem um outro elemento que é a indutância magnetizante, que no LLC é muito importante para dar aquele ganho estático diferente de 1. Então, como ele possui três elementos reativos, nós temos duas frequências de ressonância associadas a esse circuito. Essa é uma delas. A outra vai ser vista no decorrer da apresentação. O fator de qualidade, em um circuito série ressonante, ele significa que a relação entre a máxima energia armazenada no par LC e a energia dissipada durante cada ciclo de oscilação. Então, manipulando aquelas equações, nós chegamos que o fator de qualidade é 1 sobre a resistência AC, que foi mostrado anteriormente, vezes a LR sobre CR, uma raiz. Então, para que a gente, esses ali foram alguns conceitos básicos, para a gente começar a análise da LRC. Então, como nós não conseguimos modelar ele através de algumas técnicas convencionais, a mais utilizada é a aproximação de primeira harmônica. Então, vamos pegar, por exemplo, a tensão que é aplicada no tanque ressonante. ela possui, como eu já mostrei, aquele formato de onda quadrada. Então, nós temos todos os espectros de frequência ímpar compondo aquela forma de onda. Porém, a corrente que passa pelo tanque ressonante na frequência de ressonância é puramente senoidal. Então, com isso, nós podemos dizer que somente a primeira harmônica da tensão de entrada é responsável pela transferência de potência. Então, nós podemos aproximar o LLC à tensão de entrada somente pela primeira harmônica da tensão. Então, nós chegamos que a tensão de entrada durante a ressonância, quando ele se encontra na frequência de ressonância, é quatro vezes a tensão de entrada dividido pelo π seno de ωt, onde o ωt seria a frequência de ressonância. Então, essa figura aqui, ela ilustra o circuito simplificado do conversor LLC, onde nós temos o tanque ressonante composto pela indutância ressonante, o capacitor ressonante, a indutância magnetizante, que é o LM, e a resistência o RAC. Então, aplicando, fazendo alguma análise de circuitos, por exemplo, nós chegamos que a relação entre a tensão de entrada e a tensão de saída pode ser obtida através da equação abaixo. Ela foi obtida através da manipulação matemática desse circuito. Como nós já definimos alguns parâmetros anteriormente, como o fator de qualidade, o RAC, a frequência de ressonância, temos a frequência normalizada também, que é a frequência de comutação sobre a frequência de ressonância, e o λ, que é a relação entre as indutâncias magnetizantes e a indutância de ressonância, substituindo todas essas variáveis naquela equação acima, nós conseguimos simplificá-la contando somente com os parâmetros que são parâmetros importantes do projeto, como o λ, que seria a relação entre as indutâncias, o fator de qualidade ou as frequências normalizadas. Então, nós temos esses que são os principais parâmetros para a análise do conversor LLC. Nesse caso, a análise foi feita inverso, uma vez que, como ele opera como o estágio de entrada de um conversor fotovoltaico, então, a tensão do barramento CC é sempre fixa. O que eu tenho que variar é a minha tensão de entrada. Então, essa figura abaixo, ela mostra como que se comporta a tensão de entrada para variações, para uma determinada tensão de saída fixa. Nesse caso, foi utilizado um λ igual a 0.2. Então, uma relação em que a magnetizante é cinco vezes maior do que a indutância ressonante. nós temos uma frequência de comutação mínima, que é onde ele tocaria o 0 praticamente, que é onde ele ficaria em ZVS. Nós temos duas regiões, o ZCS, onde ele seria comutação com corrente 0, onde é uma região que não seria uma região adequada para se trabalhar com LLC, e a região ZVS, que é onde ele apresenta características indutivas, que seria a região mais apropriada para se trabalhar com LLC. Então, a fim de se encontrar aquela frequência mínima, a gente deriva a equação do ganho pela frequência normalizada, e a gente quer ver onde essa derivada é igual a 0. Então, nós encontramos aquela equação mostrada acima. O pior caso vai acontecer quando o Q é igual a 0. Então, substituindo na equação de cima o termo Q, que é o fator de qualidade, por 0, a gente consegue obter uma relação de como é que se comporta a frequência de comutação para diferentes valores do λ, que é a relação entre as indutâncias, magnetizante e de ressonância. O outro parâmetro também importante no LLC é a impedância de entrada. Nós conseguimos ver que está presente a frequência de ressonância FR1, que é quando o conversor está trabalhando na frequência de ressonância, então seria a ressonância entre o capacitor ressonante e o indutor ressonante. Nós temos a frequência FR2, que é a frequência mínima, de comutação desse conversor, em que ele permanece em ZVS, é importante isso, e nessa conta a frequência magnetizante, a indutância magnetizante também entra em consideração quando a gente vai calcular essa frequência mínima de comutação. E o FM seria a frequência onde, independente de qual seja a carga do circuito, é uma frequência onde elas se cruzam e a impedância de entrada possui o mesmo valor para qualquer que seja a carga que o seu circuito tenha saída. O LLC também possui três modos de operação principais. Quando ele opera abaixo da ressonância, nós podemos ver o primeiro gráfico seria a tensão aplicada no tanque ressonante. O de baixo, o vermelho, seria a corrente no tanque ressonante e em azul a corrente magnetizante. E a terceira curva, mais abaixo delas, seria a corrente em cada um dos diodos, a corrente nos diodos do secundário do LLC. Então a gente percebe que quando ele trabalha abaixo da ressonância, possui, o secundário possui uma uma condição descontínua na corrente dos diodos, que é um período em que há circulação de corrente pelo tanque ressonante e essa corrente não passa para o secundário do transformador. Na ressonância, a gente percebe que a característica da corrente é puramente senoidal e a magnetizante possui uma forma de onda triangular, ao passo que quando ele trabalha acima da ressonância, nós temos comutação forçada nos diodos do secundário para o bloqueio deles, então a comutação deles seria forçada. Mas isso não nos diodos, não significa que nos semicondutores do tanque ressonante estejam acontecendo. Enfim, e manipulando todas aquelas equações, nós conseguimos encontrar quais seriam os valores do capacitor de ressonância, do indutor de ressonância, e da indutância magnetizante para parâmetros de projetos como potência de saída, fator de qualidade máximo, qual que seria a frequência de ressonância desejada e a tensão de entrada do circuito. Então nós temos esses mesmos parâmetros, eles podem ser manipulados para que a gente consiga encontrar o valor desses três componentes passivos, que é o fundamental para o conversor LLC funcionar. Como ele está sendo aplicado em uma... Ele está sendo utilizado em uma aplicação fotovoltaica, nós precisamos de um algoritmo de segmento do ponto de máxima potência. O que foi utilizado aqui é o perturbo e observa, onde a gente faz uma perturbação na frequência de comutação. O que a gente vê bastante é fazer uma variação no Dutch cycle. Nesse caso, a gente varia a frequência de comutação a fim de encontrar o ponto de máxima potência do conversor. Aqui temos alguns resultados de simulação, onde o conversor... Onde a curva de cima mostra a tensão no módulo fotovoltaico e embaixo a corrente no módulo fotovoltaico durante o processo onde ele começa a rastrear o ponto de máxima potência. Aqui nós temos na curva de cima a potência real e a potência calculada pelo algoritmo de MPPT e embaixo como é que se comporta a frequência de comutação durante essas variações de irradiância. Então, em cima nós tínhamos uma irradiância de 700, nós baixamos ela para 300 e posteriormente um degrau positivo até 1000 watts por metro quadrado. E dessa forma a gente percebe como que ocorreu a variação da frequência de comutação para essas variações de irradiância. Aqui da mesma forma para aquele mesmo degrau como é que se comporta a tensão do módulo fotovoltaico e a corrente do módulo fotovoltaico. Como para variações de irradiância o efeito sobre a tensão do módulo fotovoltaico é pequeno, então, esse é o motivo pelo qual a gente enxerga uma pequena variação no setpoint da frequência de comutação. Então, a gente varia pouco a frequência de comutação porque a tensão não se modifica muito. Então, agora, passando pelo LLC, agora indo para o inversor de tensão, inversores monofásicos ou qualquer tipo de inversor, nós precisamos ter um capacitor de desacoplamento e a gente, nesse caso, um dos parâmetros de projeto foi qual que foi a variação desejada na tensão do barramento CC. Então, foi escolhido no caso 2%, isso vai ser visto mais à frente e a gente chega nessa equação onde o capacitor do barramento CC ele é uma função da potência de entrada sobre 2π a frequência da rede o quadrado da tensão do barramento e o ΔV que a gente deseja a variação de tensão que a gente deseja no barramento CC. Do inversor nós temos o projeto do filtro de saída o filtro de saída ele deve ter segundo a literatura algumas características como uma queda de tensão mínima ou seja, os indutores devem ter uma baixa queda de tensão sobre eles a menor quantidade possível de energia armazenada uma potência reativa produzida pelos capacitores seja mínima possível um alto fator de potência e as perdas pelo ramo de amortecimento sejam baixas. Então aqui nós temos somente um LCL sem o ramo de amortecimento que primeiramente foi utilizado para que a gente conseguisse determinar os valores dos indutores então como consideramos que a queda de tensão em cada um dos indutores era zero a gente considera também que o filtro capacitivo possui a mesma tensão da rede por exemplo então fazendo algumas manipulações matemáticas que eu não entrei não entre em detalhe aqui na apresentação mas está mais descrito no trabalho nós chegamos à equação da corrente da indutância dos filtros parametrizados e ela possui um pico em 0.25 ou 1 quarto manipulando essas equações a gente chega numa equação que descreve qual seria o valor da indutância para uma modulação de 3 níveis a modulação unipolar considerando parâmetros como tensão do barramento frequência de comutação e qual que é o ripple da corrente no indutor do filtro então pela literatura valores aceitáveis no indutor do lado do inversor giram em torno de 15% a 40% de ripple de corrente para calcular o barramento do capacitor do filtro foi utilizada essa equação que já é um dos métodos descritos pela literatura que considera a capacitância base do capacitor na frequência da rede e esse fator alfa seria a quantidade percentual de reativo que a gente quer que circule no filtro valores abaixo de 5% são valores aceitáveis acima disso já seria pela literatura já seria muito e aqui finalmente o ramo de amortecimento então como nós possuímos duas frequências de ressonância também no filtro de saída nós precisamos colocar um ramo de amortecimento resistivo esse ramo ele vai ser responsável por atenuar a amplitude da frequência de ressonância do filtro ele pode ser ativo ou passivo mas nesse caso por simplicidade nós escolhemos um ramo de amortecimento passivo ele possui duas frequências de ressonância e uma das técnicas utilizadas para se dimensionar o resistor de amortecimento foi utilizando a impedância característica do filtro aqui nós passamos agora para a modelagem dinâmica do filtro ela foi feita através da técnica de espaços de estados resultando nessas duas equações matriciais e através daquelas equações nós obtivemos duas funções de transferência uma a primeira ela relaciona uma perturbação na corrente do indutor do lado do inversor e a de baixo ela representa uma variação na corrente do indutor do lado da rede isso para pequenas variações do Dutch Cycle bom plotando a primeira delas que seria a função de transferência relacionando o indutor do lado do inversor pelo Dutch Cycle nós obtivemos essa função de magnitude fase onde nós temos as duas frequências de ressonância que são mostradas ali a direita e esquerda e seus respectivos valores seria no caso a equação para determinar o valor da frequência dessas ressonâncias e essa seria a função de transferência para o indutor do lado da rede então as frequências de ressonância elas se apresentam no mesmo valor então ali estão as equações que descrevem qual é o valor dessa frequência de ressonância a função de transferência de tensão para manter a tensão do barramento CC controlada quem faz o controle da tensão do barramento CC nesse caso é o próprio inversor então nós temos uma função de transferência que descreve a dinâmica desse sistema então ela considera um fluxo de potência ela é feita através da conservação de potência então toda potência que entra seria igual a potência que sai então nós temos essa função de transferência que está mostrada abaixo da figura alguns resultados de simulação esse é o procedimento de inicialização do inversor ele inicia como um retificador até que ele atinja a tensão de 311 volts que seria a tensão da rede antes disso claro tem o cheque do APLL checa se a frequência está dentro dos limites operacionais se a rede está estável não está estável mas enfim o foco aqui seria na inicialização do inversor a gente começa trabalhando ele como retificador até que ele atinja a tensão de pico da rede a partir daí aciona-se o controle de tensão o controle de tensão vai elevar o barramento CC para 400 volts ele eleva em rampa então por isso essa rampa até chegar em 400 volts e a partir dali ele mantém a tensão do barramento CC estável e controlado em 400 volts bom então aqui nós estamos em um ponto onde ele estava em 400 volts o estágio o primeiro estágio não estava ligado ainda então em um determinado período ali no momento 0.7 nós ligamos o primeiro estágio então começa a ser processada a energia proveniente do módulo fotovoltaico então o controle de tensão ele mantém a tensão controlada a tensão do barramento CC controlado em 400 volts e entra em atuação também o controle de corrente que vai manter a corrente de saída em fase com a mesma frequência que a tensão da rede então aqui nós temos uma nós temos uma figura ilustrando em cima nós temos a corrente no indutor do lado do inversor onde ela possui como um ripple máximo de 40% e em azul nós temos a corrente no inversor do lado da rede a figura de baixo por sua vez ela mostra a tensão da rede a tensão normalizada pelo seu pico e em azul a corrente que está sendo injetada na rede então isso resultou em um fator de potência 0.99 e uma THD de 1.5% na corrente de saída então vamos para alguns resultados experimentais foi construído um protótipo para que todas as simulações fossem validadas pelo menos algumas então as características do conversor CCCC ele é um LLC ressonante com uma frequência de comutação entre 55 e 100 kHz o tanque ressonante é composto por um capacitor de 0.95 microfaraday um indutor ressonante de 2.6 microenry e uma magnetizante de 3.3 microenry a potência de entrada é 250 watts com um range de tensão entre 18 e 36 volts o que cobre praticamente todos os módulos fotovoltaicos comerciais de silício e uma corrente entre 0 até 10 amperes que são os níveis de corrente hoje para módulos fotovoltaicos geralmente eles ficam nessa região entre 0 e 10 amperes até 10 amperes o método de MPPT foi o perturbo-observa uma frequência de amostragem de 1250 Hz e o link CC 400 volts com uma capacitância de 110 microfarad o conversor DCAC o inversor ele é um ponte H com uma frequência de 50 kHz a modulação é a senoidal unipolar baseada em portadora o filtro de saída é o filtro LCL cujos valores de indutância é 1.3 milienri e os capacitores 220 nanofaraday com um resistor de amortecimento de 80 ohms os parâmetros da rede 220 volts 60 hertz e o PLL é o SOG e ele apresentou na prática em simulações vou mostrar o resultado só da prática para não estender muito é um tempo de sincronização menor do que 50 milissegundos esse foi o protótipo então aqui nós temos novamente desenhada a topologia empregada nas simulações aí abaixo o projeto da placa PCB feita no álcool nós temos o esquemático 2D e embaixo mais à direita nós temos o 3D esse aqui é o protótipo já montado onde a placa em azul é o circuito de potência em verde seriam as placas de condicionamento de sinal DSP e essa plaquinha menor ela foi adicionada em decorrência de um problema de acionamento no inversor pois nós estávamos utilizando o bootstrap para fazer o acionamento da modulação unipolar e a gente percebeu que isso gerava muitas falhas no conversor para o LLC como a gente trabalha com um dutch cycle de 0.5 o bootstrap se mostrou eficiente funcionou perfeitamente porém quando a gente aplicou ele no inversor trabalhando com modulação unipolar ele não se mostrou muito muito eficiente ele apresentou muitas falhas dessa forma a gente acabou adicionando um um gate driver isolado isso foi feito depois do projeto algumas formas de onda retiradas na prática então nós temos aqui a tensão aplicada no tanque no caso seria as formas de onda do circuito de acionamento o que é o que é aplicado nos MOSFETs e a segunda figura mostra a curva em azul é a frequência da corrente no tanque ressonante para a frequência de 100 kHz em vermelho nós temos a corrente na magnetizante e as formas de onda verde e rosa são as correntes naqueles respectivos diodos a gente percebe que tem um tempo um tempo morto de 380 nanosegundos esse tempo ele nesse caso ele foi fixo em decorrência do circuito utilizado para fazer a comutação em frequência então é um circuito da Infineon e a gente não tem controle sobre o tempo morto então nesse caso ele é fixo em 380 nanosegundos aqui nós temos várias formas de ondas que foram aquisitadas para diferentes valores de frequência de comutação e fator de qualidade ou seja como que o meu circuito se comporta por exemplo as figuras mais acima são na frequência de ressonância e da esquerda para a direita com uma carga de em torno de 40% até 100% da carga na saída do LLC com isso nós conseguimos levantar algumas curvas de rendimento sendo várias curvas de rendimento foram levantadas por quê porque foi considerado várias tensões de entrada diferente então às vezes dependendo do módulo que é aplicado que vai ser colocado na entrada do conversor ele vai apresentar uma curva de rendimento diferente quando algumas curvas por exemplo a verde por exemplo ela não chega a ir até 100% da carga por limitação da nossa fonte de entrada que foi utilizada porque a corrente do tanque ressonante a corrente de entrada fica muito alta e isso foi limitado foi um fator limitante pela fonte utilizada mas a corrente ela seria muito mais a corrente limitou em 10 amperes foi utilizada uma fonte de 10 amperes então passou disso eu não consegui colocar valores acima de 80% da carga por exemplo com 20 volts na entrada aqui seria a atuação do MPPT na prática nós temos a inicialização do MPPT temos ele em regime permanente e depois quando é aplicada um determinado degrau na irradiância neste dia que foram feitos os testes a irradiância era em torno de 750 a 800 watts por metro quadrado e foi feito um pequeno sombreamento foi com a mão mesmo então nós não tivemos muito controle para quanto que realmente caiu aquele valor de irradiância mas a gente percebe que o algoritmo consegue seguir da mesma maneira tanto no positivo quanto no degrau negativo positivo ele consegue rastrear um ponto de máxima potência aqui seria algumas formas de ondas obtidas do inversor com a modulação unipolar a primeira figura mostra o acionamento das quatro chaves do inversor e a figura ao lado mostra a tensão a tensão a tensão a tensão VAB do inversor em azul escuro em azul claro seria a tensão da rede e em rosa seria a corrente injetada na carga foi utilizada uma carga que equivalesse aos 250 watts e aqui nós temos um resultado da PLL que é responsável por fazer o sincronismo entre a frequência a tensão a frequência da tensão da 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 rede para servir de referência no controle da corrente então nós temos um filtro adaptativo lá que vai fazer a leitura no início que vai fazer a leitura da tensão da rede vai gerar dois sinais em quadratura com 90 graus de defasagem bom e com isso passa pelo circuito por um filtro passa baixa e um integrador e com isso nós obtivemos o resultado abaixo na figura baixa foi a figura do osciloscópio então em azul nós temos a tensão da rede e em rosa foi o momento que eu iniciei o rastreamento da PLL então eu comecei ele com 180 graus de defasagem que seria o pior caso entre começar a PLL e 180 graus de defasagem em relação a frequência da rede e ele levou pouco menos do que dois ciclos de rede para fazer o sincronismo então isso serviria como referência para a corrente para o controle de corrente do inversor então como uma conclusão esse trabalho mostrou o comportamento do LLC como um estágio de entrada de um conversor fotovoltaico e eu deixo algumas sugestões de futuro trabalho as sugestões futuras de trabalho uma delas seria fazer a conexão do inversor na rede isso não foi feito por alguns motivos dentre eles a utilização do bootstrap nos tomou muito tempo e aí depois eu também acabei tendo outras coisas foram acontecendo na minha vida pessoal em que eu não tive tempo hábil de conseguir implementar a injeção na rede com o novo gate driver mas o novo gate driver foi testado somente a parte do controle foi projetado já estava tudo no DSP só não infelizmente não tive tempo hábil para fazer essa implementação e explorar também o LLC para outras aplicações como um carregador onboard charger para um veículo elétrico também nós temos algumas aplicações que mostram que esse tipo de conversor já vem sendo utilizado na indústria para onboard chargers por exemplo então explorar um pouco mais do LLC para aplicações diferenciadas a BB já aplica também para fazer acionamento de locomotivas então fazer um estudo do LLC para diferentes tipos de aplicação obrigado passo a palavra para a banca obrigado José nós vamos iniciar a segunda fase que é a ruissal